Eu vou ocupar essa aqui Sem vendas Eu gostaria que eu pudesse Desenvolver os poderes ruins Isso é meu poder ruins! Eu refuso essas ordens Pode ser esse daqui, pra aumentar o crescimento, pra gente melhorar logo. Belacor, agora o que eu quero fazer com você? A Gerreal não vai dar 6 mil pra gente, e a Gerreal tá mais fácil de atacar, então... Vamos pra Gerreal primeiro. Olá, Eltarion. Tchau, Eltarion. Eltarion. Até liberar os mosquitos, o Gru Redor é temporário. Eu nem sei onde que libera esses mosquitos ainda. Ah, eu vi agora, Gameron. Pera aí. Você usa o Streamlabs pra estigmar? Eu uso o OBS pra estigmar. O Streamlabs eu uso pra me dar o... O mini-feed lá das coisas que tá acontecendo de follow, essas coisas. Você usa o OBS normal, o cinza? É. Eu uso o Streamlabs OBS. Esse daqui... não vai ajudar em nada. Esse daqui também não... Aguentaram morrer? Hum... Vamos pôr esse daqui, velho. Continuar bufando o Belacor no corpo a corpo. Aí... Lotter no próximo turno daria bom. Sertório de Azul dá 5 mil. 6.500 ali... Vamos indo pra Lotter. A gente tirar a Lotter deles não vai completar mais nada. Aqui em cima pode melhorar a guarnição. Ahn... Pode colocar... Ordem pública. Ali em cima também. Pode melhorar o porto. Que é basicamente o negócio que me dá dinheiro. Ou seja... Você é um exército de escravo. Ahn... Batei você, Crass. Pode crer. Um exército de escravo 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 fundeiro ainda. Se duvidar... Desce. Agora Crass morreu. Um exército de escravo 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 esc Defesa contra investidas Ataque mágico, blindado Só que vocês custam 500 Pra manter aí, é complicado, meus amigos Ó, eu vou fazer essa Aclama dominadora, hein Vou gastar 3 mil de dinheiro Pra ter mais 2 ordem pública Custo de recrutamento menos 25% Não é muita coisa, eu não tô recrutando agora, né Mas eu vou ganhar alimentos E vou ter crescimento mais 40 Pra todas as províncias durante 5 turnos O Belacord tem tanta coisa pra buffar Que é até difícil de fazer aqui Mas aparentemente eu consigo pegar o negócio Pra reduzir 15% de manutenção Até ele pegar o level 40 Pra tentar manter mais de um exército Sem problema, que eu tô menos 1800 aqui no momento Será que eu espero Então, Matheus, pra fazer? O problema é que eu vou ter que acumular muito dinheiro Eu não consigo acumular dinheiro Pra criar um novo exército E recrutar tudo Agora é o chaos Agora é o chaos Agora é o chaos Essa facção de Nergo Ela não gosta nem desgosta de mim Não sei porquê Eu faço tanta coisa que ela adoraria Ela tá tipo foda-se É, o MDR tá com 17 Acertei Tá, vamos ver aqui o Subteópolis Fica pelo menos um pouco mais de... Eu tô com o Subteópolis aqui, hein A toinha Aqui eu precisava fazer uma dessas aqui Só pra dar uma desbratinada Que já tá em 80% Que já tá em 80% Só pra dar uma desbratinada Você vai devastar a Minha Rágua? Você vai devastar a Minha Rágua? Vou Vou Vamos chegar perto aqui Vê o que tem aqui É aqui, deixa eu ver Eles estão com duas unidades grandes aqui, né É, 11 e 12 Não tá tão grande não Vou atacar a Guarnição aqui Fracasso de atacar Guarnição Legal Fracasso de atacar Guarnição Com o Comet Ok Com o Exército 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 Consigo Automática Ainda pega reforços do Trot O que é essa tal De Subteópolis É... Quando você tá com esses caves Você consegue criar uma... Uma cidade Embaixo da Cidade do Cali Que você consegue fazer Algumas construções, né Vamos devastar aqui Devastada com sucesso Então, HB não Não é que eu uso os dois É que o OBS é pra você Mandar a live pra Twitch O Streamlabs Que eu uso É um programa tipo a parte Que só pega os eventos da live Tipo Tal pessoa deu follow Tal pessoa virou sub Aí caso eu não consiga ver Na hora que aparecer na tela Aí eu vejo por esse feed Mas o Streamlabs OBS E o OBS Studio É duas coisas diferentes Que fazem a mesma coisa Rágua A Cidade do Cali Isso não pode vencer Gnome Onde está o Sol? A Cidade do Cali Onde está a Vida? Então, se ataca? Música Eles tem bastante cavaleiros de semi-grifo E bastante montante Cerca e ataca o que tá fora Também dá pra fazer Você vai tirar o reforço da guarnição deles Você vai basicamente atacar um exército com três Mas agora acho que eu não consigo atacar ele Ah não, consigo sim, peguei emboscada ainda Porque se não fosse emboscada ele ia recuar Nossa, mesmo sendo emboscada Tá pau a pau, vamos ter que lutar Caramba Tá uns 60% Melhor lutar, né? É E você vai comandar o crote Eu posso comandar primeiro também, se não quiser Ah, é porque começa junto, né? Você salvou? Salve aí Não, o trote vai ir com um reforço Mas eu posso ficar com um exército menor se encontrar o principal Pode ser Ah, lá no fundo Tá Isso aqui é tudo teu Me matarei com um esplendor Pode matar Que esse aí não me custou nada Melhor ainda As vezes não precisa ficar colocando a ameaça vindo de baixo Coloca os seus exércitos sozinho Ganha dele sozinho, sim Ah, tô pronto Se eu puder começar e pausar aí Pra organizar aqui Comecei e pausou aí Só um segundo Vamos ver o plano dos índios Meu plano é extrair os grifos e bater no resto Tá, beleza, pode ir Ah, usa a praga que eu coloquei no senhor Eu vou usar veneno pra segurar os cavaleiros Boa Ai, uma flechada Olá, bonzela Olá, bonzela Sem pressa, mas já tá acabando tudo do mundo aqui É, sem pressa mesmo que eu tô do outro lado do mundo Me protesta Me protesta Sua O poder É É Cascu Alguém Eu vou mostrar Você me Só Eu Eu vou mostrar O poder Eu vou mostrar Se bem que isso aqui nem é um alabardo As barras são semigrifo normal Então eles não são antigrentes Menos mal Mercos Eu vou mostrar O poder É O poder Apenas aqui... Apenas! Meus animais! Retiro atacando! Tempo morrer. Apenas aqui... Preparminta! Eu não tenho medo! Eu não tenho medo! Ah, isso vai ser feito! Pegue-os! Opa! Chegou o Reverso! Sim, lutem! Matem! Eu concordo! Pronto! 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 Olhe! Sim! Acredito! Sim! Vai, Profeta! Chute o Arqueiro! Ixi, mal pegando isso daqui Minha cidadãs! Ixi, eu vou tecer! A- Sim! A- 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 A A A A Se você ganhar eles já vão sair de perto da cidade, talvez você não precise adotar a da muralha. Quer que você tire 12 unidades dele. Vou dar sem stress aí, só dar o bagulho rápido. Qual a diferença entre grifo e semigrifo? Grifo tem asa, semigrifo não. Agora a diferença entre grifo e hipogrifo eu não sei te dizer mesmo. Acho que eu não consigo cair mais ninguém. Tem um herói ali no meio, calma aí. Ah, consegui cair esse cara aqui. Hipogrifo só muda o tamanho? Achei que tinha mais coisa de característica que mudava. Foi? Quase. É que esse aqui é herói aí, pode matar. 170, 150... O grifo do otário é bonitão, velho. Muito bonito. Boa. Ah, sei lá, velho. Enfim. Ah, é mais ou menos o tamanho. Na verdade eu acho que o cavalo é maior, né? É, velho. Capazes por cair 100 ratos! Agora vamos tentar atacar aqui de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô com uma tropa bem... Boa. Não deu. Vamos espilhar. Dezenove mil de dinheiro. Hmm... Cuidado por carne de comida. Agora é o caos! Eu vou conseguir pegar as cidades dele, porque ali em Norsk a gente vai poder construir esse negócio aqui, né? De reduzir a manutenção em 1%. Que basicamente pra jogar de Norsk, você tem que fazer essa construção aqui em todos os lugares que você puder, viu? Aí você vai ter um monte de exército de graça. Aí quando a gente tiver exército de graça, acabou a campanha. Nossa, o Rafa, o Podium de... A impressão vinha, o mundo tá ficando mais fliston? Fliston? Ou flinston? Eu vou alcançar. Deixe-nos corruptos. Muitos cavalos de bordo. Tem uma máquina de musco, velho. Crack também não vai nível 4 Você viu aqueles vídeos do cavalo na estrada Que as vezes passa por cima do carro Destrói o carro inteiro Tá maluco cara, cavalo é gigantesco Cavalo é muito grande Desculpa, mas seu rosto parece borracha Não é borracha não, é gordura mesmo Não precisa ficar nervoso Tá canhado É um bochechão Cara, tem um monte de cidade que eu não tenho Nem muralha ainda Tudo no front Tá feio, é uma coisa que não vou mentir Tá meio complicado Torça pro UFO que não te atacar por trás Então Mas aí como vai perder no senhor nível 19 no mapa da campanha Que senhor nível 19? Tá doido? Não perdi ninguém não Eu quero que eu peguei a face Nossa, esse aqui eu vou fazer até um Viver de ratinhos pra Mata dos grifos Falou aí Frith, boa noite mano A gente mandou boa noite também Falou aí Frith, boa noite mano Bom descanso e até Tô upando mesmo com coisa aqui Que é muita coisinha que ficou pra trás Pra upar, deixa eu ver como é que tá aqui Você que sua cara parece oval Não tem como para ser oval Oval é uma forma, se parece oval, é oval Parece oval, mas é quadrado Não existe isso Tá, Kisler Tá ficando pronta Sobrou 15 mil ainda não Aqui dá pra upar prague Dá pra upar nível 4 Campanha da faca de pão, o que? O que tá falando, bicho? Helden com 21k E deitando na comida Tamo no amarelo, hein pessoal Tamo no amarelo Tá ficando bão Vocês acham que eu lembro Aqui que aconteceu na campanha do Malus Faz meses já Aqui eu preciso demolir isso daqui Tenho 4k de dinheiros ainda, hein Não posso mover mais ninguém, né A cidade aqui embaixo foi pras trevas A gente conseguiu devastar Acho que deu aqui Tenho 4k ainda de dinheiros Vamos dar uma olhadinha nos nossos subterrópolis Que a gente meio que deixou de lado Por causa da falta de dinheiro, né Eu quero tentar aumentar a nossa renda aqui Olha, torça muito pro Ulfric não te atacar, viu Porque você tá ali aferrado aí atrás O Ulfric? O Ulfric? É, de Norsk, ela Ah, os... A torre de Krak? Os vagabundos Eu vou fazer uma nova... Um novo senhor aqui, né Aí se você fizer uma desse lado E atacar dele pela direita E atacar pela esquerda Seria maravilhoso Vamos fazer o exército de quem aqui? Cadê o exército do... Você que ataca a Lústica? Com certeza, velho Vou teleportar pra lá Porque dane-se o resto, né Ahn... Só deixa eu ver aqui o exército do Zoom Que ele pediu pra fazer Cadê o Zoom? Você pode mandar aí de novo? Fazendo favor Qual que é o herói que você queria nele? Eu lembro que era um engenheiro de monologista O resto eu não lembro Pois é, mas é que o senhor Não dá pra ser engenheiro, né Não, o mestre bruxo, no caso Mestre bruxo Bem desafiados Não, confiante de liderança Mas, claro, pra ser interessante Dimensão da aura de liderança Eu vou pegar aqui o... O senhor... Eu não acho que dá pra confederar, Matheus Tipo, liderança... Se der pra confederar derrotando o Ulfric Vai ser uma maravilha Eu espero que dê Vou fazer um mestre bruxo tático aqui pra você Vai ter dimensão de aura de liderança 25% E efeito da aura de liderança do personagem mais 4 Assim eu confederar o Ulfric eu viro a maior potência do velho mundo aqui em 2 segundos Eu vou pegar a Norsk inteira Tá tudo com ele Vamos recrutar aqui Um herói pra colocar junto contigo Que o engenheiro de monologista não posso colocar aqui na outra coisa Beleza Já vou mandar fazer aqui 4 atratalhadoras, né Que se pediu Não, o Belacord tá muito longe, velho O Ulfric nem vai encostar nele Tá lá no vórtice, velho Ogro-rato Ogro-rato são esses daqui Ogros-orredores, né Ogro-rato e ogro-orredor é a mesma coisa, né Não o Zang Ogro-rato, sim, é a mesma coisa Vou fazer esses 3 ogros daqui Na verdade eu vou fazer eles depois, no final Porque eles podem... Senão eu vou ficar só pagando manutenção Beleza O nome desse exército aqui vai ser Renomear para zoom O nome vai ser Sobrenove vai ser 979999 Fechou o repolho Eu tenho que fazer aqui também Os... Gastar esses pontinhos Nossa, tem bastante coisinha Pra fazer com os ratinhos Vou poupar esse exército aqui dos Lissin Tem uma cidade de Norge que a gente fica por aqui Que é a Dieter Schaffen A minha região que me dá mais renda é É com o Runever, 1800 E que dá mais renda para o escravo também é... Jogar o T-Rapidon Ok Peraí que eu já mostro o negócio dos escravos, que se eu olhar agora pode ser que crache tudo Mas tá dando 900 de renda de escravos Ah, região que tá dando mais renda no mapa sem ser a gente Deixa eu ver se dá pra ver Quanto passa o turno Se parar de ter eventos... Não sei se aparecem todas não, mas... É, vai ficar tudo... Tem que olhar quando parar de aparecer evento Durante é meio difícil Por que os caras estão tomando atrição aqui mesmo? Ah, acho que é por causa da névoa dos Femirs É, vai ficar tudo Hummm... Acho que Nordirland atacou... O Réori em algum lugar Voltei Onde Nordirland atacou Ixi Tá, eu vou recuar com esse exército aqui Ah, acho que eles atacaram Eles atacaram em... No... No... Óbvio isso foi sim Tem dois exércitos me atacando Pera, eu já não tô vendo É que eu não consigo mexer aqui agora né É perto de... Milhões Pior que não sei Esse daí é o... O exército lá do Norte É o da cidade velho É a guarnição do povo lá da cidade lá de cima Lá de cima? O que? É Tô vendo ninguém, mas beleza Vou recuar, não vai dar pra batalhar não Recuar Ah, tá Eles chegaram com um full stack ali Uhum É a névoa baseada no otário mais ou menos O... Matheus É que os Femirs eles tem essa maneira de se esconder na... Na névoa pra poder até emboscar os caras Todas as facções que tem Femir aqui do Wolverine Lost Factions Tem esse negócio Ok, Belacor Temos um lugar bacana pra atacar agora aí Hum Acho que vou resolver o automático daqui por que... ... o otário não tem exército O eotário não tem exército Então vamo ver o que que... Eu vou perder ai aqui Então, teoricamente, posso construir minhas coisas aqui de reduzir a manutenção Exato Então, guarnição Repara isso aqui Isso aqui tira No turno a gente já tem a reposição aí Vamos colocando aqui embaixo Pra eu reduzir a manutenção do seu exército Meu caro Belacor Pega isso aqui pra aumentar as baixas capturadas Pós-batalha A gente pega mais pão de obra Aqui pode colocar uma guarnição Além de cima Mais ordem pública Esse cara veio full motivado ali No norte da Bretônia Ah, 13 na guarnição, né? Agora que eu vi que Os nossos aliados tem O meu aliado, na verdade, tem Tem um negócio ao sul aí do Vortex Uma cidade Qual aliado? O meu Ou o Red Não sei o que Tribe Ou o Hot Blood Tribe Ah Lá na costa dos vampiros 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 Então você, meu amiguinhos Eu acho que você vai tomar um O Zoom Mas vale a pena, cara Vale a pena sim Eu vou fazer um investimento aqui Só pra sobreviver o próximo turno Ah, sei lá, dois desses também Então os fêmeos são fãs do Stephen King Exatamente Porque tem o nevoeiro Exato O teu aliado tá atacando a Lustria Aqui é a Lustria? Acho que a Lustria é aqui, não é não? A Lustria é o continente mais baixo na esquerda Ah, não Então é Ele tá atacando lá mesmo Eles têm dois pontos no meio de No meio do continente da direita ali Carac Asgal Olha só o que tem aqui Palácio de Lotrim Spoilado Segundo os Northcans Quem não consegue defender as próprias posses Não deveria possuí-las Olha só Não tá errado Ah Eu construo o canto de demolir meu negócio aí Que não tem espaço É isso Próximo turno A gente destrói ali a parada E a gente vai ser atacado na Breton Nesse turno, provavelmente Guarnição Talvez dê conta Junto com esses exércitos que a gente colocou ali Maraimburgo não precisa se preocupar A guarnição tá enorme E ali em cima onde eu tô pegando agora Eles vão chegar lá antes de eu construir a guarnição Então Vai que vai atua Vou olhar, Matheus Matheus, vou olhar qual que é a província que tá dando mais dinheiro Sem ser a nossa Vamos ver se eu consigo ver Lioness tá dando 4.400, velho Aqui de mucilão Não sei nem como que ele tá ganhando tudo isso Ah, agora sei Nossa, cara Com 3 exércitos não dá batalha automática aqui, velho 50, 50 Mas ele não tem Será que a gente tenta uma batalha automática ou não? Melhor não, né? É arriscado se tivesse 50, 50 Vamos ver qual ameaça A ameaça aumentou um pouquinho Mas quase nada Ele tem artilharia no exército principal? Não Tem 2 Não, tem sim Tem 5 artilharias Deu o que? Morteiro? 2 carroções de guerra De morteiro 1 carroção de guerra normal E 2 baterias de foguete É, vamos voltar rapidinho Bora É Vamos colocar aqui As catapultas aqui no cantinho Se você atacar daqui, ó Essa parte aqui Você vê que os reforços vão vir ali dali de trás, né? É Ele já tá do lado de fora da cidade, esse exército? Qual exército? O que... Que tá com 20 unidades, ele tá do lado de fora? Não, tava dentro Ah, então ele vai vindo aqui, os morteiros Uhum Vamos colocar esses aqui 1 Esses aqui tudo 3 Não, na verdade 4 Esses daqui 3 E o resto Tudo 2 Vou dar play, tá? Uhum Vai jogando por aí quando der Uhum 3 3 3 3 4 8 8 9 10 10 10 10 É muita tropa que eu tô mandando pra você, acho que tem alguma coisa errada Não, é... é o exército inteiro né O que é isso? Põe-me! Eu não tenho nada! Muralha! Quick, fast! Charge, snapper! Quick, quick, go! Go, engage! Go! Well, yes, yes! Experience! The tail slashes! Attack, attack! Attack, attack! This war pain! Warlock Master! There! That one does! Attack, attack! Will, get that leap! Brubblica! We are alive! Have you got to go your alley? Have you got to study? The warrior... Warlock Master! From tail slashes! Keep doing the fight! Speak, speak! Guide us, horned one. I'm hired! Tuxa-tuxa-tuxa! Boa, lak master! No fear, skatery! Move! Rattling-a-gun! Quick, quick! Over here! Here! O que? Muito bem! Cícila, morre! Morre, morre! Morre, morre! Especa, morre! Desculpe, desculpe! 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 Não é como se ela fosse um perigo que vai matar a sua unidade inteira. Deixa ela tirar! Desculpe! 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 Desculpe, desculpe... Escove! Márcio Márcio! Caloc! Desculpe! Desculpe! Desculpe, deixe a bolha! Desculpe, mestre! Tenho de pé! Márcio Márcio! Olá, comando-se! Não sei, cara. Não sei a diferença entre foguete e míssil. Vem! Vem! Não sei mesmo, cara. Me desculpe. Acabou. Acabou esse cara doce. Podem gastar mais essa cidade? Vem! 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 Vitória incontestável! Devastar! Tome! Muitos espíritos vão obter o bairro! Você vai dar caos suprema de dinheiro para o Heorin? Qual que é a caos suprema? Fazer império subterrâneo em laionese? Tem uma unidade aqui que não saiu não, velho. Eles vão ser dominados! Slash, ataque, destrói! Emboscada! Automático! Você vai receber! Oi, man! Vem! Vamos lá, velho! Vem! 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 Se você também quiser fazer a trama pestilenta, eu acho que você pode fazer e jogar em Norsk, assim, me ajudaria bastante. Em Norsk, fazer a trama? Cara, eu posso fazer, velho, ó. A trama pestilenta, na verdade, eu não posso, eu preciso ter nenhum pestilento. Ah, é o dos Monjos da Praga. Tá, eu vou mandar fazer aqui um Demônio da Praga. Em algum lugar que dê pra fazer ele. Tô jogando a DLC Far Harbor, do Fallout 4, que a ilha toda está dentro de uma négoa cheia de monstros bizarros, gente louca. Ah, é o Brasil. Normal. Ninho pestilento? Nossa, eu preciso de nível 4, eu não tenho cidade de nível 4 ainda, velho. Me perdoe, nobre amigo. Ah, tudo bem, a gente dá um jeito. Acabei de ver que tem uns pirata aqui no vórtice também, meus amigos pirata. Casse inimigos. O senhor não se moveu. Eu preciso voltar pra minhas cidades, pra poder recuperar um pouco dessa nossa vida, né, que eu gastei muita vida vindo pra cá, velho. Eu vou ter que dar uma recuada estratégica. O Crotch tá sem exército nenhum. Vamos recuar tudo aqui pra Norlin. Snake, Scully! Galera, se alguém tiver sugestão de nome pra cidades que eu peguei aqui, de Maremburgo, lá do Vórtice, por favor, mande, porque Lothar não me parece muito demoníaco. Nem um pouco, né. Imagina uma fusão do Brasil com a Hammer? Ué, mas a Lustra é o Brasil, mano. Só mato. Onde vai ficar a Lionese? Nossa, lá do outro lado do mundo. É, embaixo da minha cidade, aqui. Pô, fazer um... Uma cama do fim pra ir pra lá? Eu acho que não compensa fazer, na real, subterróprio lá, porque tem pasta ali, velho. Muito mais jogo pegar alimento do que fazer subterróprio pra roubar dinheiro. Pois é. Eu tô fazendo aqui algumas pra catar um dinheirinho de uns caras e tal, mas... Agora o Dorf tá me dando mais dinheiro, né, porque eu fiz certo. Agora a Renda do Império Inferior subiu de 300 pra 1000, tá bom, né? Tá bom. A Khan morreu, eu tirei a Khan. Acabei de tirar o EBSCAN. Cidade endiabrada? Hum... Ah, pode ser. Ou não. Será que eu achar o jogo? Tá, deixa eu terminar de passar o turno aí, eu mudo. Ah, eles começaram a montar o EBSCAN atrás, não vai conseguir recrutar nada aí, amiguinho. Por que, por que, o que é, Matheus? A força dos anões comparado com a minha é inexistente, velho. Sério? Sério, tá tipo 90% de força pra eles comparado com a minha. Bora, ora, ora, olha. É, não sei se a gente segura não, é um batalha punk aqui, velho. Mas vambora. E eu não tenho nenhum. Opa. O reforço atrás da gente? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu vou te dar esse daqui, esse daqui. Esse daqui que eu também sei que você gosta. E eu vou te dar... Ah, lá vem os goblinsinho. Ah, não tem goblins, não. E a carruagem, pra você ir perseguir. Boa. Bom, a gente tem vindo da vanguarda, então no reforço a gente pode literalmente ficar aqui, ó. O que você quer? Você quer o que você quer? O que você quer? Encontro! Não vou nem entrar, não é? Não fica perto, mas não é perigoso. É perigoso bugar? Não, é perigoso de vir muita unidade pra você brigar ao mesmo tempo. É mais só se a gente chegar e bater. Só ficar pro lado mesmo, pra eles vão se espalhar muito. Entendi. Pronto? Sim Nossa, tem um mamuto aqui Mamutão, show Mamutão está estourando meu alfemir Charles Deixe os fanbeasts brigando com eles, senão eles têm Deixe quem? Os fanbeasts Finch tem muitas glórias Os que estão aqui atrás que eu te dei Deixe os fanbeasts Desenvolvido Move rápido Desenvolvido 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 Tremble mortos! Tremble mortos! O Demônio é meu! Encontre suas soles! Muito bem! Isso nos olha! Eu estou tentando passar nos outros caras, mas eu não consigo. Eu estou tentando passar nos outros caras! Encontre suas soles! Encontre suas soles! Mago, fogo e morte! Estão chegando, Zank! Estou desesperado! Poxa, jogou a caveira no meu cavaleiro? Eu sou o Pegaspo! Eu sou um gosso! Está a carruagem e você pode tirar da minha de frente! Eu estou tentando passar! Eu estou sentindo! Vestão de caos! Está a minha noite! O mamute estancando todo mundo! Tira os vendedores por trás! Por que você está sofrendo tanto mesmo? Não, não. Mas eu não vou conseguir bater nos magos deles, não. Triste! Vem pra cá, vcs! 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 Vem pra cá! Vem pra cá, vcs! Vem pra cá, vcs! Vc! 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 Esqueceu! Eu me pego! Pega um fundo! Meu Deus ganhou! E agora minha renda vai cair! E agora minha renda vai cair! Qual é essa cidade? Ela não está me dando mais dinheiro Com o espaço e a estrelas! Excelente! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Não! Por muito tempo lá, apanhando com 3 unidades Ele bate em área, se você deixar Muitas unidades aglomeradas, você vai perder vida com 3 Entendi Você tinha que ter saído por trás por muito tempo Obrigado, Norska Entendi, Azon Marimburgo já não faz mais nada Midland, Northland também não Tem que falar Norska da maneira Da forma certa, gritando Como é que é? Pô, eu perdi minha cidade Estou desanimado, lógico, estou triste Você acha que eu vou ficar gritando Norska Se eu estou apanhando para eles? Ah, e você que grite, então Eu não vou gritar não Tá com menos quanto de renda? 3 mil De boa É, e Fritia, a máquina não gosta de você Mas na resolução automática Você tem que lutar toda a batalha, é incrível Não vai dar a batalha automática É, vai dar meia-meia de dor só com o cara vivo Não vai dar a batalha, não vai dar a batalha, não vai dar a batalha, é incrível Não vai dar a batalha, 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 não vai dar a batalha. O avocatório ficou melhor pra você A gente vai... Eu sei Eu estou... É uma guerra que eu não vou sair É uma guerra que eu vou sair Nós trouxemos Chaos! Chaos para você! Se for só ele, melhor ainda! Agulgar! Consumido por Chaos! Eu vou tomar aqui um Zoom! Tá, mas abandonou todo mundo o cara ali? Eu deixei só o meu General lá e uma unidade pra bater nele. Tem um Arqueiro do teu parado lá também, ó. Pode crer. O Arqueiro do teu só que ele lança, tá? Arremessa, pode chamar de Arqueira. Eu vou acelerar enquanto eu bato naquele General ali, porque eles estão meio desanimados lá atrás de qualquer jeito. Tô meio sem vontade de viver. Mas muita vontade de viver mesmo, por isso que eles estão parados. Que era tempo de eu matar ele e Qifrit pra soltar magia aí. Ele correu... só mais 800 de vida. 600... 500... 200... É... Agora tá valendo. Preciso acelerar até o Ifrit chegar pra gente jogar magia. É, você precisa de uma montaria urgente, meu amiguinho. O Ifrit tá que level? Acho que 7, 8, algo assim. Sabe o que level que tá o Zoom? Que level? Um. Brabo. Rima com Zoom. Bora. Hehe. Ok. É, eu vou atacar aqui. Eu coloquei todos meus exercícios paradinho aqui na moita. Mas eles não vão avançar não, não adianta a gente que tá atacando. Aqui rima com Atum também de fato. Tchaaabooima! 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 Eu acho que a caveira não vai chegar tão cedo na batalha, e eu também não estou com o saco de espera de chegar. É, estão atacando seus flamandos, né? Caçadores, eles são antigrandes. Na verdade não rima com isso aí não, KD, mas você dizer isso me explica muita coisa. É para você. Por favor, caça o caos. Por favor, caça o caos. Agora toda a minha vida fez sentido. Vamos, Ifrit, pegar esse alcance logo aí, meu. Ok, aqui, joga aqui, vamos. Vá. 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 Dorm, não tem problema. Descobre-se! O que o KSKD falou? Ele falou que... Que rima com maconha também. O time foi destruído! O time foi destruído! Podem falar assim não tem problema não. Depois do precedente que aconteceu aí... Pode tudo, tá, tá liberado. Eu vou ver eles cair. Quinta! Descobre-se! O KSKD! O KSKD! Eu vou! Pegue isso, mortais! Pegue isso, mortais! O KSKD! 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 Fugiu, fugiu, fugiu. Explica o porquê que o Cadê é alterado, mas a alteração dele tá errada, então, né? Mas Rei da Tumba não gasta nada de recrutamento, né, velho? Então não importa o tetrapaça. Exódia obliterar. Adorno de obsidiana, ok. Por favor, que vocês tenham ouvido do pastel. Como assim vocês não vieram do pastel? Marimburgo tem uma povoada ainda. Ah, é, eles tem um portão ali atrás, mas eles não vão recrutar nada lá. Onde? Um portão do lado de Marimburgo. Eu vejo destruição. Um portão deles? Uhum, do lado de Marimburgo ali. Forte Bergibress. Ah, sim. Mas lá me parece que eles estão... E o que você... Olha os... Os Vampiros chegando. Um beijão da cova. Um beijão da cova. Um beijão da cova. Um beijão da cova. Se você puder... Um beijão da cova. Esperar que aqui eu budei com o posto de guarda impuro, não pode ser Tem um exército de safra aqui do lado Ok, ok O Gifrit vai mexer Você precisa ir para mim? Você tenta! Dominância Meu exército é um exército Tem uns... Desse aqui Dois desse Explodir minha renda aí, mas caso o Gifrit não chegue a tempo Obrigado Esse exército foi o esquivinho escravo fundeiro, dá pra fazer depois, cadê? Ué, você falou que era esse daqui, não era? É o outro Beleza Vai lá Ah, lança chamas, globardeiros e tudo mais, catapulto, ogro rato Este daqui Beleza Beleza Fracasso Esse portão começa com o Malenburgo mesmo, Matheus O Império não começa com nenhum portão, velho Só a Realme Guard Eu acho Eu tenho uns sentimento de ser nomados aqui pra colocar ainda Vamos ver Você colocou... Eu vou colocar na verdade num outro lá, né? Não nesse exército aqui Vamos recrutar aqui quatro globardeiros agora que você pediu Quatro globardeiros é rapidinho Queria tanto pegar meus gramanhão Mano, olha a maltenção do gramanhão 1350, velho Mas nunca que eu vou conseguir praticar isso aqui Nossa, velho Que estranho Ó Em Nagenhof Não tem... Não tem... Pasto Eu posso fazer... Tem um marco pra fazer de comida Nagenhof Isso Ah, não É em Essendor Fiz... Vi... 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 Cagadinha Esquece, esquece, esquece Vi... Vi coisa errada Acontece Meus olhos me enganaram Pô, tem um herói deles me... Me... Me enchendo os pacova aqui Mas eu não consigo bater nele Tá, eu vou... Vir pra cá Com o Rafas Piramite Com o Trot Eu também preciso recuperar um pouco de vida aqui Vamo ficar todo mundo acampando Aqui, Norden virou... Virou a casa Langevana Caraca, você mexeu agora pra ir? Não Eu acho que ele consegue terminar de destruir Nordland Tem muita bobinação aí, velho Nordland Só tem pro sul aqui O foço Tem uma cidade também Ali tem uma cidade? Tem Que é a... Que continua a... A província de... Salsenbund ali Lá então Depois o Saltdorf Lá embaixo Nossa Olá senhores Vamos montar um pouquinho aqui pra não dar chance pro azar, né? Por aqui Por aqui Tô em marcha Ordens fechados Miagun Pode ser que Midland também me ataque É do Fosso Negro Tá Já vou passar aqui que eu não tenho... Eu tenho que recuperar minhas... Minhas forças Se puder ele ir pro Fosso Negro depois bem rapidinho também agradeceria Pro Fosso Negro sim Nossa a gente já tá do lado um do outro Praticamente Tô com comida cheia quase hein Doutor Pistola com medo sempre Realmente também fuma oxigênio claro velho Sempre Já pode gastar pra pegar uma cidade de level 4 então hein O que? Já pode gastar pra pegar uma cidade de level 4 Um sim, um sim Tipo o jacato ela upada né Uhum Bom é que agora vai dar um monte de excedente ao populacional velho Porque... Aqui eu já tô ganhando crescimento mais 10 Daqui a pouco eu vou ter crescimento mais 20 Aí eles pegaram a minha cidade lá Quanto você precisa de dinheiro pra liberar o Gramunhão? Não, liberar não é o problema, o problema é recrutar e manter ele Quanto que é? Só ele é 1.300 E de manutenção? É O bicho é literalmente o capeta Aí fica difícil né Muito Difícil basicamente essa campanha aqui Eu devia ter ido pra North no começo, eu vacilei Ou até depois de eu ter pego a Bretonha Ele ter ido pra lá Aí eu fui pro Vortz Demorei pra me ligar que eles eram uma subcultura de Norsk Ó o Ifrit ando pra cima deles Ou não É, tô tomando cuidado com o Midlander É, o Fosso Negro do nada os cara não tinham nada E o que que é essa floresta aqui no meio? Absurdo! O Centro de Azura é 5.000... 6.900 ali Nunca Fica mandando um cara pro Zang por turno, pior que dá pra mandar assim cara Não precisa, vei Eu tô ganhando muito dinheiro, tô ganhando 5k e pouco 5.200 Só de comércio 5k e 5k e tributos 10k Eu vou pedir pra cá O Belacor Tchuu 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 O que é esse? Qualquer coisa não viu O que é esse? Irmão Pronto O Criu Criu A NSA Sno VOI O cara é um demônio. O cara vai lá, bate isso aqui e a volta fica emboscada. O bagulho tem que ser louco assim, velho. Aí agora é melhorar aqui a província de Marimburgo, pra gente poder se defender de possíveis ataques que virão aí. Aqui, pode melhorar esse aqui também. Tá, 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 tá. Nossos aliados vão pegar ali o Forte, o Bárbaros. O cara vai pegar a Cidade das Almas também. Nossa, esses vagabundos te ferraram, hein. Bastante. Sem conseguir se manter, o gramão tá suave. Além disso, eu tô sustentando um exército suave, sim. Pior que eu tô sustentando bem teu exército ainda. Esses caras aqui, eles não vão recuperar vida, né? Se tiver estabilidade lá, provavelmente não. É, eles não estão recuperando vida. Vocês foram chutados. Tá, o Trote mais um turno. Fica bom. Eu vou mandar esse morteiro avalanche. Morteiro do Globo da Morte pra ele. Regimento Renomado. Usar o Rafa's pra começar a matar os carinha deles. Fracasso. Ou não. Cadê? Eu já maximizei agora, maximizei agora, não sei em alguns lugares, mas... Ali, onde eu perdi, por exemplo, não adiantou muita coisa, porque fica pequeno. Mas, por votos pequenos, aqui eu tenho 18, que é o máximo que dá pra pegar. Mas, onde tá dando, eu tô construindo, velho. Na medida do possível. Tem que balancear. Você acha que Caracas consigo invadir aquela cidade lá e matar eles? Os dois exércitos? Eles tão recrutando o quê? Aparentemente, só deve ter espadachim e piqueiro aí. Estourando no máximo. Nossa, olha o ufo que ali, esse exército. Mas eu acho que você é mega, porque você tem bastante monstro. Oi? Acho que você pega, você tem bastante monstro. Eu posso fazer também aqui uma emboscada, pegar eles. Acho que eles não vão querer ir pra essa Zaymund aí, com seus dois exércitos de atingar eles. Sabe que eu tento? Ah, tenta emboscada. Aqueles tão recrutando, né? Quanto mais se demorar, pior vai ser, velho. Mesmo que seja só unidade de lixo. Você tem ratateladora, tem monstro pra caramba, eu queria jogar em você, você consegue. Eu vou atacar direto desse dado, então. Você fez curso de datilografia? Não, velho. É, todo mundo que cresceu o computador, normalmente desenvolve essa bagulha de digitar rápido. Sim. Datilografia é pra quem tava começando o computador, ainda aí você fala, eu preciso fazer isso. Vou gravar batalha, eles têm três montantes. Você até jogou, eu acho. Uhum. Sim. Ó, atrás. Uhum. Tá, vou te passar... Dois desses daqui, esse daqui. Vou te passar três unidades. Quatro unidades dessas, as quatro daqui. A gente vai atacar isso mesmo? Aham. Zé, como está o papo com os contatinhos? Muito bom, velho. Não é contatinho não, eu tô mandando feedback da facção, na real, que eu tô jogando pra... pra galera do mod lá do Belacor. Eu falei, eu tenho duas cidades do mesmo nível, com a mesma guarnição, e a guarnição é completamente diferente, tipo, a coroné ali, e a povada costeira. Eu tenho 18 unidades no povada costeira do mesmo nível, e no coroné eu tinha nove. Tem que mandar feedback, né, senão os caras não sabem o que tá acontecendo. Às vezes ele só faz a facção e não joga, aí o player tem que dar um toque. É, sim, com certeza, é muito mod pros caras cuidarem, tem como testar tudo, é, igual eu achei o mod na oficina do cara que fez o Godric e o Felix como heróis, né, como era antigamente, antes de lançar eles oficialmente, e aí eu cheguei pro cara e falei, meu, eu testei aqui, e tá todo mundo fazendo tipo uso do meu jogo, velho. Aí ele falou, ih, caralho, é mesmo. Tá, aqui já fugiram um, fugiu o outro, já dá pra ir. Ok, cara, eu tava pensando, ué, que que esses malucos me abandonaram aqui, então, eles tem canhões ali, que eu já vou usar a bagaça, pode deixar que o, oi? Esse general que tá correndo aqui, eu pego esse hordaniada que eu tenho ali, manda abominação pra lá, que o hordaniada chega mais rápido, do lado do lado. Eu chutei o cara pra língua. oee, ooo. Vamos lá. Sai fora, general. Estou ocupado com essa narqueira. Estou ocupado com essa narqueira. Estou ocupado com essa narqueira. Desculpa! E aí Gobo, boa noite, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tá, o senhor não se moveu, vai continuar se movendo, pontos de habilidade pra gastar, colocar um evasão nele, e fechou o repolho, estamos comidinha verde, hein, pessoal? Mais 20 de crescimento em todas as províncias, liderança 10, em territórios próprios ou de aliados, e ordem pública mais 2 pra todas as províncias. Tchau, tchau. 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 Você é nova pra mim. Ah, não, isso aqui é rebelião, esquece. Tá, legal. Eu posso... O Karakirn atacou o Hot Blood Tribe, e eles estão me chamando como um aliado. O Karakirn tá bem longe de você, fica tranquilo. É a clã Angrunde, a Ordem Dourada e o Karakirn. Eita! Eles estão longe? Tá tudo meio perto um do outro. Tipo, aqui, essa parte. Onde? Eu já fiz a linha ali embaixo. A Ordem Dourada fica aqui. Sim. Tá. Vamos aceitar, né? Se ninguém é com todo mundo mesmo, bora. Só queria entender por que o Ufric vai perder tempo brigando comigo, velho, se a gente tá aqui destruindo o mundo. Bem feliz e só distante. Tem nada mais frustrante que pegar facções do mal para jogar e vocês serem interrompidos por outra facção do mal quando vocês querem atacar as outras. Parece um exército de Midrand aqui, mas tá minúsculo. está aí gritando ainda, né? Belacor coloca aqui. Eu nem vou liberar a cova das sombras para você, mano. Mas é que eu realmente prefiro reduzir a manutenção, Belacor. A situação está tensa e dramática. Tenta coisa boa para eu colocar para ele que não dá nem para colocar tudo. Eu poderia ganhar mais seis mil ali, mas já que eu bati no exército do Safri, eles vão ter um tempo para se recuperar ainda. Então eu vou voltar aqui para destruir os exércitos de Ivireze. Eu deixei essa cidade empilhada, agora eu vou devastar. Nossa! Ainda bem que o Belacor está longe. Até ele chegar vai demorar uns 10 turnos, 10 turnos, 6 mil de dinheiro. Ah, então você aceitou a cor, né? Hum? Oi? Você aceitou a cor deles? Ah, é assim, né, cara? Nossa, velho. É isso aí. É assim que a gente vê as amizades, né, velho? Isso mesmo. Cara, eu já vou entrar em guerra com eles, então, né? Você sabe como que é, né? Não, é isso mesmo, beleza. O copo está cancelado agora. Porra! Como assim, cara? Cancelado. O cara me traiu na maior... Cara, não foi uma traição, cara. Eu posso explicar. O cara está fazendo acordo com os meus inimigos, velho. Eu posso explicar, cara. Ah, beleza. Espera eu voltar aí que você explica para a espada do Belacor. Você não pode me atacar. Ah, a gente dá um jeito. Dá um jeito, que bom, né? Eu vou juntar dinheiro o suficiente para comprar todas as cidades do Hellen pelo mod que ele não pode recusar. Sério que tenso? Tem, tem. Como que faz para comprar cidades que você não pode recusar e... É lá na diplomacia, vai na moedinha e compra. Vamos saber que eu posso fazer isso eventualmente, assim. Compre aí, cara, que as minhas cidades estão todas fodidas. Cara, o trote ainda tem que ficar parado, velho. Pois é, HD. Essas são as minhas amizades, velho. Cara, ninguém mandou fazer aliança com o rato, velho. Mas tá certo. Ô, os caras... Você vai ficar bravo comigo, olha aqui. Não é possível. Olha, a cidade que eu acabei de pegar deles. Ah, eles foram? Não tem problema, não. Essas cidades aí que ele pega costeiro não serve de nada, velho. Por quê? Porque é... Porque nós que só pode ocupar povoado costeiro e cidades importantes ou de capital de facção. Tipo ali, a Coroné, Altdorf. Povoado costeiro só serve para repor exército ou recrutar no máximo salteadores. Que é uma... Infantária meio bosta desde que era inicial. E dinheiro do porto que nem é muito. O dinheiro que eles ganham é essas lá em cima. Aquelas lá que eu quero. Tá, os... Aqui eu tenho que fazer globardeiros, catapultas, lança chamas. Matheus, eu adoraria testar aí lá bater no Ulfric, mas realmente não dá pra fazer isso agora, velho. Catapulta só nessa outra aqui, ó. Pando habilidade pra gastar. Você precisa de um boom? Vou continuar andando aqui. É, eles têm bastante exército aqui agora, joinha. Infosso negro? Uhum. Pois é. Eu não entendi porque eles gostaram o menor pra vir aqui me saquear. Eu não entendi ele já me saquear. Um... Foi, mas... Lá... ele já me saquear. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.